o chão nesse na cena uma é que é o 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 que a gente conversou antes que é o seno ali explora na casa vai vindo as coisas ao pouquinho ali ou seja nada muito uma situação complicada mas tem que ter uma só tudo tá ligado oi cara de pau não falta mano é o primeiro take ele agora vai ser do banheiro vou te mostrar assim você vai chegar ali vai ter um banheiro é a luz vai estar pulsando você vai chegar só vai olhar pra luz ali só vai virar e sair você vai olhar vai ter um interruptor que não vai estar lá vai ter um tempo que a gente vai aplicar na costa vai ser um interruptor meio é tudo turista e uma parada viajada mostrando esse efeito de luz quando a gente desligava do mundo o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto a gente assistindo o filme do meio pra frente o filme que assiste a gente inclusive eu vou mostrar o acting para vocês dois a ideia é sair correndo e aí a gente chega e dá um pulo no meio tá ele saindo aí ele vem vir andando eu imagino a gente pegando ele de costas a Thaís vai vir de lá e eles pegam e pulam tá aí ela vai sair porque ela já sabe que tá chegando ela sai e desculpa prazer trabalhar com vocês prazer trabalhar com vocês é isso saudade cara eu acho que a parte a gente que mais é importante pra mim nesse clipe foi a parte que eu quis fazer o meu final diferente do Ferrugem representa muito minha vida de certa forma mas eu acho que é um clipe muito legal porque existem dois finais um que dá certo e o outro que ela segue com saudade que era brincado esse final eu gosto muito eu gosto de ter esse filme e essa sensação de tipo assim que a gente é um casal e na verdade são histórias paralelas de que existe isso de que todo mundo vive isso como é que todo mundo vive um amor que você queria muito que tivesse dado certo ou que deu certo que deu um amor que talvez deu uma briga e depois se juntaram e foi muito bom um tom maravilhoso um tom especial um amigo especial que ele é uma honra ter recebido o convite de fazer uma música e participar esse projeto com ele ele abandou que eu admiro muito um dos maiores cantores desse país com a voz do Ivalap e é uma honra e saudade é o que todo mundo sente é uma tristeza é um sentimento do ser humano e a gente tá representando aqui de algumas maneiras e da nossa maneira saudade de quando a gente desligava sério? eu nunca reparei de saudão papai, tá misterioso tá chique, tá classudo porque você vale muito cara, ela é acho que ela é o cachorro que mais me agita com o famoso posso fazer uma polaroid? uma polaroidzinha um, dois, três e Gigi 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 não chore por ele e quem quiser Carlos e Laura do todo momento tem mais coisa por vir aí assistam e escutam bastante que logo, logo vem as coisas aí a gravidade tá bom que trabalheira vocês tem que assistir muito esse clipe e aí e aí e aí e aí e aí e aí